Estamos de volta no Balanço Geral, agora vamos trazer mais informações, uma hora da tarde, 15 minutos, é o Balanço Geral atualizando informações e das informações do fim de semana, tudo está voltado a essa questão da chuva. Por causa da chuva, as aulas em Tubarão foram suspensas e duas unidades de saúde do município não abriram as portas hoje. Além disso, o município fez uma reunião agora há pouco para definir como serão os trabalhos na parte da tarde. O repórter Pedro Garcia volta aqui ao Balanço Geral e nos atualiza com essas informações, Pedro. Oi, mestre, a gente volta a falar aqui de Tubarão para atualizar um pouquinho a situação do município, falando agora em relação aos serviços públicos. Prefeito Jairo Cascais já está aqui comigo para atualizar essas informações para a gente. Prefeito, as aulas estão suspensas, foram suspensas hoje no município também, a expectativa é que amanhã já volte ao normal. Boa tarde para você. Boa tarde a todos, realmente nós suspendemos as aulas na rede público municipal no dia de hoje, amanhã volta normal. Já comuniquei à secretária de educação, as aulas então amanhã vai ser normal, conforme sempre foi, de manhã à tarde, nas creches, nas escolas, vai ser normal. Em relação às unidades de saúde, como é que está a situação? Teve uma situação de duas unidades de saúde, dois postos de saúde, como a gente costuma chamar, que não estão atendendo hoje, né, prefeito? Verdade, duas unidades básicas de saúde do município, das 34 que temos, duas delas estão fechadas, não estão atendendo, pelo fato de terem sido atingidas pelas águas. Houve alagamento nesses dois locais, então, ali no Recife e também outra unidade não está sendo atendida hoje. As demais, todos os postos estão atendendo, com exceção desses dois, e também a Policlínica. A partir de amanhã, então, já volta esse atendimento normal, prefeito? Também, todos os dois que estão com essa situação, está sendo feita a limpeza, está sendo feita toda a correção que tem sido feita pelo nosso pessoal da infraestrutura e amanhã atendimento normal. Como você bem falou também, a Policlínica Central continua atendendo de maneira normal na data de hoje? É, no horário comercial, a Policlínica não foi atingida, os médicos, as enfermeiras, todos os serviços prestados pelo município estão sendo feitos lá na Policlínica normalmente. E aí tem muito trabalho para ser feito ainda também, o município já decretou situação de emergência, o que isso garante exatamente ao município? O que vai ser feito daqui para frente em relação a esse decreto de situação de emergência, prefeito? Esse decreto nos deu a possibilidade de dar uma resposta rápida no que diz respeito ao atendimento à população no dia de ontem, no dia de ontem e ontem, nos locais onde serviram como abrigo, no atendimento às pessoas que estão desabrigadas. E daqui para frente, nas respostas que nós vamos dar na limpeza, na recuperação de estrada, de pontes, de pontilhões, em creches e escolas que foram atingidas. Tudo isso vai facilitar com essa emergência, com esse decreto de emergência. A partir de semana que vem, a gente já tem agenda marcada em Florianópolis e estamos tentando em Brasília para ir buscar recursos. Nós vamos precisar de recursos para dar esse atendimento e poder resolver a situação que estamos. Muito obrigado pela entrevista, prefeito. Eu que agradeço, obrigado. Esse é o prefeito Jário Cascais, aqui de Tubarão, dando informações sobre a situação dos serviços públicos aqui no município. Mestre, volto contigo no estúdio do BG. Obrigado, Pedro Garcia. Assim atualizamos todas as informações aqui no Balanço Geral. O portal ND+, continua atualizando essas informações todas.